E aí galera, aqui é o Yang e eu trago pra vocês hoje mais um vídeo de Raid Shadow Legends E pro vídeo de hoje vamos falar aí sobre o chefe do clã A gente vai trazer uma composição que é uma composição de foco em velocidade Como eu disse lá no meu outro vídeo que eu expliquei sobre as composições e tudo mais Talvez essa seja a composição mais simples do jogo Seja a composição mais facinho de fazer aí E o que você vai fazer nessa composição? Basicamente você vai colocar os seus campeões que cumpram aquelas funções que a gente tinha comentado lá no outro vídeo Eu vou dar uma repassadinha nela aqui E campeões que vão aumentar a velocidade do seu time pra dar uma agilizada Eu não tenho assim um super time ou uma super variedade de times Então basicamente o que eu fiz foi construir com o que eu tenho e fazer um time mais ou menos Eu vou tentar rodar esse time no Brutal Mas vamos dar uma olhadinha nos campeões que eu selecionei aqui Então pro meu time de hoje eu vou trazer pro meu campeão de velocidade eu vou usar o Boticário Eu poderia usar a Alta Catum se eu tivesse ela Como alguns de vocês sabem eu usei ela como comida quando eu tava mais novo na conta Burrada total, não façam isso pelo amor de Deus Mas então eu vou usar o Boticário Uma das vantagens de usar o Boticário é que a segunda habilidade dele é uma ótima cura Então eu vou usar ele aí Meu Boticário tá razoavelmente rápido e com uma defesa boa Então eu tô trazendo ele aí com quase 40 mil de vida 2.500 de defesa 2.222 de velocidade Você não precisa chegar nesses status O que você vai fazer? Vai focar em defesa e velocidade pra ele E é isso aí Vida, ataque, dano, essas coisas são completamente irrelevantes pra ele O melhor mesmo é focar em defesa e velocidade Tá? E aí pras maestrias Você pode rodar essas maestrias que melhoram o contador de turno dos seus campeões E você vai tentar chegar aqui no matador de gigantes que vai aumentar bastante o dano do Boticário Agora, pros meus envenenadores de hoje Eu vou trazer a Banshee congelada e o Brigão ocultista Então, os dois estão em sets de Suga Vida E isso é muito importante Porque numa composição dessas Você vai tentar fazer com que o pessoal sobreviva o máximo possível Eu diria que você só não vai usar Suga Vida Quando você tiver um campeão que possa curar o seu time inteiro Que sustente o seu time todo Sem precisar do set de Suga Vida Se não, a forma como o seu time vai se recuperar vai ser através do set de Suga Vida Com uma maestria de... Com uma maestria que não tá aparecendo aqui por causa da minha tela Deixa eu tirar aqui Então, essa maestria aqui Que é o Mestre da Guerra Ou o Matador de Gigantes Porque essa maestria vai fazer ele causar muito dano em um turno E aí você consegue recuperar a vida toda Então, basicamente, você vai tentar colocar todo o seu time aí Num set de Suga Vida E preferencialmente com essas maestrias Como eu falei, o Boticário tem a própria cura Então, talvez eu não precise Agora, o meu campeão Que vai... o Brigão Ocultista Aqui, pra vocês darem uma olhadinha Ele também tá no set de Suga Vida Ele também tá aqui com o Mestre da Guerra Vamos dar uma olhada no status dele aqui Então, quase 2 mil de defesa Tá legal Ele tá com bastante ataque, mas não precisa Até porque a taxa de crítico Dano crítico dele são irrelevantes E mais de 200 de precisão É o que a gente tá mirando Na Banshee congelada também Então, 2.500 de defesa 25 mil de vida 184 de velocidade E mais de 200 de precisão Então, essas coisas foram o que eu mirei Na hora de construir o time Uma das fraquezas da minha conta aqui É que eu não tenho um campeão Que vai colocar o malefício de diminuir ataque Na primeira habilidade Como eu trouxe aquela lista pra vocês Lá no primeiro vídeo E isso vai fazer com que eu precise Trazer um outro campeão aqui E eu vou trazer hoje o Cavaleiro Servo Porque o Cavaleiro Servo Ele vai tá aqui Ele razoavelmente bate bem Ele já tava nas maestrias corretas Eu até pensei em trazer a Madame Cerise Mas eu até tive que tirar uns equipamentos dela aí Então o que eu trouxe mesmo Vou trazer mesmo vai ser o Cavaleiro Servo Tá aqui num set de Suga Vida Um dos meus melhores sets de Suga Vida, inclusive E ele vai trazer aqui as maestrias Ele tá totalmente com as maestrias E claro, vai trazer ali O nosso Matador de Gigante Na verdade, esse é o Mestre da Guerra E ele tá aqui também bem equipado Então 37 mil de vida 2.100 de defesa 180 de velocidade É um pouquinho a menos do que eu gostaria Eu vou tentar dar uma mexida no equipamento dele ainda Antes da gente ir lá pro chefe do clã E claro, mais de 200 de precisão Pra acertar os malefícios E pra dar uma protegida no meu time Eu vou trazer aqui a Sargenta da Retaguada Ela não tá nem no nível 60 ainda Então ela possivelmente vai ser o problema Na minha conta aí Mas ela vai me ajudar a deixar o pessoal vivo Vai colocar umas curas Então vai ajudar aí Eu trouxe ela com 2 mil de defesa 34 mil de vida 168 de velocidade É um pouco mais lento do que eu gostaria E quase 200 aí De precisão Apesar de que ela não vai precisar realmente Botar os malefícios dela Se eu conseguir a velocidade necessária Aqui pro meu Cavaleiro Servo Então a ideia vai ser mais ou menos essa Eu vou tentar trazer o Cavaleiro Servo Com velocidade suficiente Pra que ele bote os malefícios E a Sargenta da Retaguarda Fica meio de backup Então eu vou levar vocês lá pro chefe do clã E a gente continua Dei uma mudadinha aqui no Cavaleiro Servo Coloquei ele com 199 de velocidade Acho que agora vai ser suficiente Então vamos lá pro chefe do clã Pra o teste de hoje A gente vai levar o chefe do clã no Brutal Vamos ver aqui como é que vai ser Essas rodadas então Então pro chefe do clã aqui Eu vou... Tava fazendo um teste que não deu muito certo Mas beleza Então eu vou trazer aqui a Sargenta da Retaguarda Primeiro porque ela é a única que vai ter uma aura aí Em todas as batalhas Isso é uma coisa bem importante Que a maior parte do pessoal não sabe Pro chefe do clã A única aura que funciona é a aura Em todas as batalhas Aura de calabouço Aula de arena Isso nada vai funcionar Tem que ser uma aura de todas as batalhas Então eu vou colocar aqui o meu time Tá prontinho É isso que eu quero E basicamente eu vou tentar fazer os primeiros turnos manuais Pra que a gente tenha uma melhor É... Otimização das habilidades Mas basicamente o Boticário começa botando velocidade em todo mundo Cavaleiro Servo já vai diminuir a defesa Não pegou o diminuir ataque Eu não sei por que Aí a Banshee vai dar a sensibilidade a veneno E com ela aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar o diminuir ataque Já que o dele não pegou E o dela também não pegou Mas tudo bem Vai dar certo Até porque eu tô no comecinho aqui Então não vai ter tanto problema Vou bater com ele Cavaleiro Servo bate também Aí a Banshee... A Banshee vai bater E aí aqui eu vou usar essa habilidade Pra dar uma curada em todo mundo E pra fazer o segundo pancadão do chefe do clã Vai bater aí um pouco menos Então mais ou menos essa vai ser a ideia E o Boticário vai ajudar na cura aí Com a sargenta da retaguarda Então eu trago pra vocês quando chegar aí no final Do chefe do clã Pra ver quanto que a gente tá batendo Galera, tive que parar aqui Aconteceu uma coisa A minha barra tá cheia de veneno Mas eu preciso que o Cavaleiro Servo coloque O malefício dele Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte Eu dei uma pausa E vou fazer o manual aqui Até ele colocar o malefício E aí depois eu volto pro automático Mas isso é importante Porque sem esse malefício de diminuir veneno É bem possível que eu simplesmente perca Então aqui eu tenho 3, 7 Então se eu der essa habilidade aqui É bem provável que eu vá perder aí E eu nunca vou conseguir colocar o malefício de diminuir ataque Então eu vou jogar essa habilidade aqui pra dar um pouco mais de velocidade E vou colocar isso aqui Isso vai me fazer sobreviver mais Então é o que eu tô buscando Eu vou fazer dessa forma E agora eu posso colocar no automático E deixar rodar de novo E torcer pra que isso não aconteça Bom, eu notei que é uma coisa recorrente Então eu vou fazer essa rodada toda no manual mesmo Gente, não muda o fato de o setup ser o mesmo Então o setup ele é o mesmo Você vai buscar as mesmas coisas Eu tô fazendo no manual Porque eu quero garantir aqui uma chave um pouco melhor pra vocês E eu diria que se vocês estão com o mesmo problema que eu tô tendo Faz no manual também Porque você vai ter um resultado bem melhor aí no seu chefe do clã Trago pra vocês quando a gente terminar Então galera, estamos chegando aqui no final A gente bateu aí Vamos bater provavelmente quase 15 milhões Eu acho um dano bom Pra um monte de campeões que eu peguei ali na hora Não cheguei a maximizar a capacidade deles Tava usando aí um level 50 ainda Então dá pra melhorar muito essa composição aqui Eu simplesmente peguei um monte de campeões que eu tinha E coloquei eles juntos Mas a ideia é mais ou menos a mesma Então se você tem aí por exemplo Um boticário ou uma alta katum Show de bola A única coisa que eu acho que é mais difícil pra esse tipo de composição É colocar todo mundo em sets de suga-vida Porque sets de suga-vida vão ser majoritários pra sobrevivência aqui Por exemplo, quem que morreu primeiro no meu time Foi o brigão ocultista Ele se matou por causa da quantidade de venenos Mas o boticário morreu logo na sequência E depois a sargenta da retaguarda O boticário e a sargenta da retaguarda Não estavam em set de suga-vida Talvez se eles tivessem Eles conseguiriam sobreviver Eu expliquei antes, mas explico de novo Por que o set de suga-vida? Porque com as maestrias de mestre da guerra Ou de matadores gigantes Cada vez que você ataca Você tem uma chance de Bater 84 mil Se você tiver aí com os malefícios De diminuir defesa E enfraquecer Ou 60 mil mais ou menos 50 mil se você não tiver com esses dois malefícios E aí o que acontece? Você bate com isso e você recupera a vida a partir disso Então É basicamente você bateu Acertou Você vai ter A vida cheia de volta Então vale muito a pena você fazer Esse tipo de investimento Para o seu time Eu diria que Até o final do jogo Até você estar em um ponto Em que o seu time está sobrevivendo Ou se você tem uma Valkyria Por exemplo Que daí a Valkyria talvez substitua isso Ou um Bad Elkazah Algum campeão lendário mais assim Você vai ter que usar 7 de suga vida Em todos os seus campeões Do chefe do clã É normal Mas basicamente A composição é isso Um campeão Que vai fazer você Diminuir ataque E de preferência Diminuir defesa também Um campeão Que você vai dar venenos Talvez outro campeão Que você vai dar venenos Um campeão Para dar velocidade Para o seu time Um Boticário Uma Alta Catum Ou se você não tem Nenhum dos dois Por algum motivo Já que a Alta Catum É gratuito Você pode usar até uma Diabolista E um campeão Que vai proteger o seu time Que era o Sargentes Da Retaguarda No meu caso A Sargentes Da Retaguarda Se eu tivesse substituído Por um campeão melhor Com certeza Ia me dar mais dano Mas acho que 14 milhões Já é um dano Bem legal Para o Brutal Com um timezinho Que está bem Mais ou menos Eu diria Se você tem campeões melhores Vai colocar equipamentos melhores Neles Você vai com certeza Dar mais dano Uma outra grande vantagem De usar esse tipo de time É que você não precisa Mexer nada No seu time Para fazer ele funcionar Em outras dificuldades Então por exemplo Eu peguei E usei as minhas duas chaves Aqui Se você estiver dando Entre 11 e 12 milhões Mais ou menos Você já consegue fazer O baú melhor Aqui Do nível brutal Em duas chaves Então vai sobrar Duas chaves Para você O que você faz Você pega o seu mesmo time Vai ali na dificuldade difícil E coloca o seu time aqui E bota ele Para rodar de novo E ele vai funcionar Perfeitamente Provavelmente vai dar Mais dano E você vai conseguir Mais um baú No final do dia seguinte Então é super eficiente Você poder Fazer essa Mascle Se você está conseguindo Usar um time Focado em velocidade No nível pesadelo Por exemplo Você as vezes vai gastar Duas ou três chaves Para fazer ele No nível pesadelo Você volta no brutal Você provavelmente vai conseguir Fazer o brutal Em uma chave Você volta lá No nível difícil E faz a sua quarta chave No nível difícil Então é muito mais fácil De você aproveitar Os outros Chefes do clã As outras dificuldades Para você ter Mais ganho Uma coisa que Talvez você não saiba Se você está no nível do jogo Que você está usando Esse tipo de composição É que uma das composições Mais usadas E mais importantes É a composição Que você vai ter A velocidade aprimorada E nesse Você vai fazer o seguinte Você vai manter Uma velocidade específica De acordo com o chefe Do clã Que você está batalhando Então não dá Para você trazer Essa velocidade Para baixo ou para cima E por exemplo Eu uso um time imortal Que é o meu time Que eu uso normalmente E eu uso esse time No chefe do clã Pesadelo Então todas as minhas Velocidades estão feitas Para o chefe do clã Pesadelo Se eu trago ele Para o brutal O meu time não funciona E provavelmente Eu vou dar aí 2, 3 milhões De dano só Porque o meu time Vai todo morrer Então tem essa questão Quando você está fazendo Um time que é De velocidade aprimorada Você não pode mudar A dificuldade do chefe do clã Agora nesse tipo De composição aqui Você pode trazer ele Para baixo ou para cima E provavelmente Vai funcionar também Eu vou deixar correr Essa rodada Que a gente está fazendo aqui E trago para vocês no final Bom Estamos chegando Provavelmente aqui Mais ou menos Onde é o final A não ser que eu tenha sorte E recupere todo o pessoal O que pode acontecer Mas o pancadão Do chefe do clã Já está começando a doer O Boticário morreu Então eu não tenho mais Aquele aumento de velocidade Mas uma coisa legal Que vai dar para perceber aqui É que o chefe do clã bateu Os meus campeões perderam vida E você vai ver Que eles vão se curar Instantaneamente Por causa 67 mil Aí você viu aqui 50 mil Então isso vai trazer Uma cura bem legal Para eles E é o que faz Eles sobreviverem Ele vai curar Não chegou a curar Mas a Banshee congelada Curou Bom Estamos chegando Perto do final Aqui né Mas você pode ver Já vai dar 16 milhões E aí Com esses 16 milhões Você já faz Mais um baú Que você pode levar Para casa Mais uma premiação Que você vai ter Diariamente Para conseguir Mais prêmios Então De novo A composição É bem simples Um campeão Que vai diminuir Defesa Um ou dois Envenenadores Que é a sua melhor Chance de dar dano No começo do jogo Um campeão De velocidade O Boticário É muito bom A Alta Catunson É muito boa E a Sargento Da retaguarda E é assim que funciona Essa composição Gente Como eu falei Essa composição Ela é mais eficiente No início do jogo Depois você vai querer Fazer uma composição Que vai ter aí Uma velocidade aprimorada Ou um time mortal Algo do gênero Então Espero que vocês Tenham tirado algum Proveito desse vídeo Acho que principalmente O pessoal que está aí No Batendo no difícil No normal Ou até começando aí O brutal Vai se aproveitar bastante Se vocês tiverem Qualquer dúvida Pode deixar aí Nos comentários Ou entrar lá No nosso Discord Eu deixo o link Sempre na descrição Do vídeo Que lá a gente conversa Tira dúvidas e tal E se você gostou do vídeo Deixa um like aí embaixo Se inscreve no canal Que a gente traz guias Todos os dias Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E tchau